Mario Kart 8! O personagem que vocês já estão vendo no título, já estão vendo na thumbnail, que é muito conhecido para os amantes de comédia, que é o Mi de Peter fucking Griffin, que eu achei que ficou muito parecido, vocês vão ver ele sem capacete ficou muito massa, e o Peter obviamente é de Mercedes, cara, é de Mercedes porque é b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Nós vamos usar o Peter com essa cara de sínico que ele tem, e vamos ver se a gente consegue encontrar uma boa sala e correr de forma decente, já é porque no último vídeo o Kakashi sofreu feito um louco, e nós sofremos demais com o Big Mac também, né, que ficou totalmente, tem três pessoas nessa sala, tá ligado? Mas ok povo, quando a sala realmente for pra partida, eu volto, então já volto! Ok povo, achamos a sala, era aquela que só tinha três mesmo, mas agora encheu, vamos ter um Toad Harbor, e olha o Peter ali, ficou muito da hora, ele tá com aquela cara aí, xilica, concentrados, concentrados, para por que deve, não se mexe na frente dele não. Ok, vamos ver então se com o Peter eu consigo jogar melhor, né, porque cara, eu não consegui ir de mim nenhuma vez, hein, nenhuma vez, a última com o Big Mac, olha, véi, não dá, não dá, não dá, não dá, Ah, aquela Rainbow Rude me quebrou no final, destruiu minha autoestima, precisei de uma boa noite de sono, para finalmente poder voltar a essas pistas, utilizando o Peter Griffin. Ai, até o queixo oficial tinha, olha, que massa que ficou, hehehe, o Game Wing vai cair, Randon, que forte, esse é de meia, já há quanto tempo, todo mundo com cara de quem encheu uma piroca, só essas bocas redondas, vamos lá pessoal, vamos começar, aí, não vai desconectar não, né, eu amo essa fase desse jogar nela, obrigado. Olá, nós temos o Gamer WS, o Linto, o Crank, o Julius, Adi, Peter Griffin, Lauren, Shankar, Speednavi, Eric Will e o Fulnesarv. Ok, do Peter aí, de Mercedes. Ok, eu não fui para a última, né, cara, essa parte é importante. Normalmente eu estou sempre a última, quando essas coisas acontecem, quando eu entro em salas, né. Ah, que contagem, por favor. Ah, meu filho, isso, a galera é ali atrás. Nossa, como assim? Nossa! Juro para vocês, cara, juro para vocês que eu não errei. Meu timing foi, this is perfect, como qualquer outra vez que eu estou fazendo. Nossa, meu Deus, errar isso é tão incomum depois que você aprende, entendeu? É uma coisa que você cai de bicicleta também. Mas ok, vamos lá então, né, já estamos recuperando posição. Mas não foi, a primeira acelerada com o Peter já não foi muito boa. Ok Vamos ver se a gente consegue melhorar isso Sai, sai que eu tô protegido aqui Não tem ninguém atrás, não tem ninguém atrás Eu vou tacar então Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Aê, garoto Preciso pegar mais moeda, o carro não tá com uma Mantendo velocidade muito bem Não Ai, que sorte, agora não foi ruim mesmo Não, nossa, eu ainda fui pra cima dele Opa, tô me doendo Será que esse vídeo Tem a minha redenção? Será que esse vídeo Com o poder do alma Ok Vamos lá Tô com 10 moedas Ah, então não se preocupa Ok, vamos lá Com o poder de Peter Griffin A gente vai conseguir, opa, coisa linda Coisa linda, coisa linda E quase que eu caí ainda no casco verde Do Lund que é o Eric, né, que tá tacando Porque Se não tivesse ninguém na minha frente Eu teria que tomar de frente Caramba, eu não consigo acompanhar a velocidade desse Lund que Não consigo mesmo Eu tava pegando o tubo com a planta E mesmo assim Adiantava de nada Ele ainda continuava Imperando na frente Algum caçom azul Não, ninguém vai atacar Atacando o Eric aí, por favor Vou ter que trocar de poweramp Vou me arrepender disso, tenho certeza Ah, me arrependi já Puta merda, velho Aí não dá, velho Ah, yeah Ah, filha da mãe Beleza, se eu tivesse continuado Não daria de nada Eu ia perder do mesmo jeito Mas, nossa Você ganhar moeda Quando você troca de poweramp É muito deprimente Aê Aê Coisa pra proteger Não é Azar o seu Aqui é Peter Griffin Vai que dá Vai que dá Vai que dá Pegar uma coisa útil Pra me proteger Pra me proteger Isso, garoto Isso, garoto É como a banana nas nádegas Sem homossexualidade Que Peter Griffin vai vencer Tô me redimindo Tô me redimindo Conseguiu Já quanto tempo Que eu não tirei primeiro no online Eu já tava até esquecendo dessa felicidade Tô até esquecendo, velho Ah, não dá, não dá, não dá Papapá, uma, uma, uma Oh, meu Deus, Peter, você tá bem? Papapá, uma, uma, uma Papapá, uma, uma, uma Papapá, 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 uma, uma Ah, meu Deus, cara Vencemos A primeira corrida que fizemos com Peter Griffin De Mercedes Já conseguimos vencer, meu povo Olha só Esse vídeo começou com uma maravilha Começou muito bem Peter Griffin, o melhor dos MIS até agora Tá excelente Tá dominando a porra toda Tá, tá lindo de morrer Deca Jungle, né? Minha caixa Eu vou lá entrar de veículo Que esse veículo foi uma maravilha Ficou sensacional esse veículo Vamos ver Se a gente consegue Usar Deca Jungle, né? Se a gente consegue entrar em Deca Jungle E no Peter Griffin tinha tudo, cara Desde o cabelo até o formato do rosto A parte do, do, do queixo ali Opa, vai Ah, quase que eu e mim A parte do queixo, na verdade É o nariz dele, né? Que eu tive que diminuir Botar pra baixo O nariz Aí a parte que era pra ser o nariz É uma marquinha Que a gente consegue fazer Esticar Das duas sobrancelhas Então É foda, cara Nossa A Nintendo é muito mito Nesse bagulho de criação, cara Sinceramente Eu particularmente Acho Melhor a criação no Wii Porque no Wii Você tinha uma Uma diferença de cores aqui Por exemplo Aqui você não consegue criar O Homem-Aranha, por exemplo Tem que ter muita gente pedindo Mas no Wii Não dá pra criar o Homem-Aranha Porque não tem a tonalidade Vermelha de cor Então ficaria O Homem-Aranha Com uma roupa morena Entre aspas Seria o máximo perto dele Que seria vermelho, no caso Agora já no Wii Tem como você criar Porque tem uma tonalidade Bem vermelha Então é Eu acho a criação no Wii Mais massa De qualquer forma No Wii Também ficou bem legal Não mudou muito a coisa Mas Algumas coisas eles alteraram Algumas coisas eles associaram De novidade Vamos lá, vamos lá Poder de Peter Griffin Ah, velho Eu ia pegar o vácuo do carro dele Aqui Isso, garoto Obrigado Tá todo mundo embolado Eu tô em primeiro agora É o poder de Peter Griffin Bitch 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 Ai, ai, ai Cara É foda Tá com uma maravilha Isso aqui Quase que me pega de lado Se esse casco verde Me acerta de lado Que azar que eu teria Porque O cara tá se defendendo Com uma banana E ainda Toma um casco verde De lado Meu Deus Que deprimente Vem cá Mario Vem cá Mario Vem cá que eu tô ligado No que tu vai fazer Eu tô ligado No que tu vai fazer Ele vai querer chegar aqui Pra pegar o vácuo Mas não vai conseguir Botocar a banana aqui Eu não tô concentrado Porque ele tá aqui Perde de mim Eu vou pegar de você Olha a banana Onde foi Que eu perdi a banana Nossa Ficou meio Castrado isso Não Não perdi a banana Não Ficou bem castrado Nossa Que karma Velho Nossa Eles me odeiam Meu Deus Me deixem em paz Que isso Não tem mais power up Não tem mais nada Eu só caí de posição Mas nessa fase Eu acho muito desproporcional No bagulho de power up Nas últimas corridas Não tem mais power up Nenhum Nas últimas voltas Nossa Caí pra sexta Eu tava em primeiro Liderei boa parte Da corrida Perdi um ponto De boa De boa Nesse episódio Eu vou chegar a 3.400 Que eu acho que eu tô com 3.391 Então eu vou chegar a 3.400 Não vou mudar de sala Peter Griffin vai ser o primeiro vídeo Mario Kart 8 corrido Que eu não vou parar Vai ser com ele Não vou trocar de veículo Vambora Porque eu gostei desse veículo Esse veículo tá bom Eu também fui azar ali no final Azar Vamo lá então meu povo Aê Pronto Vamos então Em Chi Guy Falls E nós temos o Crane Adi Peter Griffin Speednave Eric Will E o Full Re Me Zarf Ok Beleza Eu sou quem tem mais pontos Eu sou quem tem mais pontos Tem que honrar nessa linha Ok Vamo lá povô Vamo lá povô Té Té De primeiro pra Queimei de novo Eu não tô queimando Cara Essa parte tá com erro De conexão Ai 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 Vamos fazer o que Né Fender Aprendendo Eu quero esperar Ah velho Mentira O casco Isso é crueldade Já demora tanto Pra conseguir um Vocês vão lá e me tiram Ainda rapaz Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Abrilidade de Peter Griffin Enfim Podia ter pego mais um tubo ali Bobe Eu quero ver se eu consigo pegar alguém Na hora que eles forem Nossa Mais uma bomba Na hora que eles fossem Pular ali Eles fossem cair Da cachoeira Eu queria tacar a bomba Se eu pegasse alguém Eles caíam Eu sei que é curioso Mas É o que dá pra fazer Pra tirar eles da cola Nossa cara Tô pegando coisa pra me defender Em quarto lugar Obrigado Mario Kart Eu amo você Esse é o melhor jogo De todos os tempos Ai ai O jogo Mas a banalinha Não peguei Tá ligado É isso mesmo Troca o seu power up Por nada E ainda tome fogo Na fuça Que alegria Eu estou muito feliz Estou com alegria Pensei que esse vídeo Seria vídeo da redenção Não vai ser Vai ser Eu tava dirigindo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Eu sei que nós tamo indo bem A gente vai agora conseguir sim Melhorar a nossa posição Vamos lá Vamos lá Estrela Pra mim já não é tão útil Faz muito tempo Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem mais uma volta Tem mais uma volta inteira ainda A gente consegue Cai bonitinho Olha só que coisa bonita Vou tomar um casco vermelho Não passou por baixo Vai tomar o cidadão na minha frente Eu já vou pegar a colocação dele Não Ele tava com turbo Olha que maravilha Que perfeição Vem cá Sai gai branco Vem cá Eu te alcanço Vem cá que eu te alcanço Vem cá que eu te alcanço Isso 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 Ele pegou turbo também Ele deixou ele usar primeiro Isso Agora eu pulo aqui E já uso aqui na curva Fazendo ela mais fechada Pra poder passar aí Vai lá Vai lá Vai lá Ah 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 Bom beleza Beleza Três turbos Tava reclamando Mas agora tá aqui Vem boa hora Pra eu no mínimo Conseguir chegar perto deles ali E ver que tipo de power up Eles tão carregando E se eu consigo Contra-atacar com alguma coisa Que só tem mais um power up Pra poder pegar Vamos lá Povo Vamos lá Povo Vamos ver se eu consigo melhorar Pega Pega casco verde Pega Não pegou Ai Passou ainda Vem Do primeiro Pra sexto Pra quarto Assim não dá Assim não dá Assim não dá Pra cantar Não dá Não dá Não dá Assim tristeza O coração do Peter Assim não dá Mas ok Meu povo Vou fazer mais uma Vou fazer mais uma Que é essa alguma Que vai decidir o Paranauê É que eu vou ir bem Ele vai ser em Sunshine Airport Vai cair em mim mesmo E eu vou conseguir Tirar em primeiro Vamos lá Vamos começar pessoal Por favor Pessoal Vamos começar Pessoal Tá pessoal Vamos começar a galera Falta um cidadão Pra escolher Um cara O cara foi mijar Obrigado Music Park Você é muito querido Eu jurava que Sunshine Airport Seria muito mais pedido Vai lá Agora Eu não falei Eu não falei Agora eu vou tirar em primeiro Outra coisa que eu falei Vou tirar em primeiro Primeiro lugar Na fase que eu escolhi Vamos lá Não sou eu que tinha mais não O Ad tem mais que eu Mas ok Vamos lá Ai meu povo Seu Shigai sem vergonha Passou no final Bora Bora Com o Peter Griffin Jogando com o Mercedes Agora pronto Agora foi Agora consegui Vamos lá Povô Vá Vamos lá Vamos lá Estamos em primeiro Estamos em primeiro Filha da puta Esse Shigai Nossa senhora Filha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeira volta Tem coisa ainda pela frente Muita coisa vai rolar Muito chão pra dirigir Turbo Não Eu podia pegar o atalho O que eu vou fazer 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 Agora vai Não O Ludwig tava aqui Que saco velho Eu queria esperar que eles pulassem ali Mas foi no Ludwig Nem percebi que ele tava do meu lado Pedi a oportunidade de derrubar alguém Pico meu dado Que eu sou no coração Que o Ludwig ficou curando Meu Deus Olha o fogo chegando É o fogo É fogo Que esqueta Esqueta É o nosso amor Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Que termina bem Fogo Fogo Nossa Me desequilibrei Por causa do fogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Estou pegando um monte Foda velho Caramba Que saco Sai Plantinha Não Plantinha Some Eu sei como é que eu caí Atravesei o chão Agora sim Oi amigão Beleza Nós estamos nas disputas Dos powerlabs Eu vou continuar com esse aqui Que pode ser útil Agora eu passo pra segundo E vai lá catar o primeiro Pega lá garoto Pega garoto Pega garoto Pega o primeiro colocado Peguei Tá lá embaixo Tá lá embaixo Vamos lá Chega lá foguinho Chega lá foguinho Chega lá fogo Não vai chegar Pegou 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 ele ali Pegou ele ali Vai Tá lá na frente Nossa Que coisa Aquela ali que eu vi Que tomou um dano Foi ele Mas caramba Ele se recompôs rapidão Nossa Não tô pegando nada Casco Azul Passou debaixo de mim Tá ligado Que baita manobra Olha isso aí Garoto Vai Eu vou cantar No final dessa fase Vou Caralho O casco vermelho Cheguei Agora a galera Tudo ganha casco vermelho É nesse momento Que os cascos vermelhos Aparecem Vamos lá Tem que chegar até o próximo power up Próximo power up Pra ver se eu consigo No menino me proteger Vai 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 Peter Vai Peter Vai Peter Vai Peter Vamos lá Alguma coisa me proteger Uma banana Alguma coisa Isso Jogou bonito Jogou lindo de morrer Coisa fofa Ainda passa aqui de boa Eita É ele Conseguiu 3.400 pontos Eu disse que a previsão era certa Eu disse que a profecia se concretizaria Eu terminei primeiro em Sunshine Airport Com 3.400 pontos Contadinho Meu Deus Isso foi muito foda Mas ok meu povo Então é isso Espero mesmo Que vocês tenham gostado De mais esse episódio Da nossa série de Mario Kart 8 No modo online Deixe nos comentários Mais personagens Que vocês queriam que eu trague aqui Também Entenda que alguns personagens É um pouco difícil de trazer Como eu citei O Homem-Aranha Não tem como trazer Se muita gente está pedindo Jailson Acho que é assim que fala Cara Jailson Que é o O cidadão lá Entenderão Só que não tem como fazer ele também Porque não tem como fazer O rosto do cara Então tem que ser uma coisa mais caricata Uma coisa Tipo o Peter Que é o queixo daquele jeito Que lembre o personagem Então Peçam personagens que tem Algum traço especial Muita gente pede Por exemplo O Sasuke Não tem como trazer o Sasuke Se não tem o cabelo do Sasuke Porque a maior característica do Sasuke É o cabelo Que é virado pro lado Então Esse é o complicado Entendeu Diferente por exemplo Do Kakashi Que deu pra trazer Porque ele tem aquela parte Fechada na boca Ele é tampado Então Dá pra tentar fazer E lembrar o personagem Então É aí que tá A gente tem que Pensar em personagens Que tem umas características Fortes Pra poder trazer Porque Não é nem minha culpa É que não tem como criar mesmo No Mi Creator Não dá Não fica parecido Mas Deixem nos comentários Que a gente vai tentando fazer Deixem se eu gostei Embaixo Que ele é muito Mais importante mesmo Espero contar Com a sua variação Positiva aí embaixo Se possível Deixem se eu gostei Que ele é muito Mais muito importante Mesmo E é isso Meu povo Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comentado